Atrás de duas mulheres que atacaram e agrediram com golpes de capacete uma adolescente de um serviço de mototaxi em Passos, viu? De uma atendente, na verdade uma atendente de serviço de mototaxi em Passos. A vítima segue internada lá na Santa Casa. Põe no ar. Uma corrente de oração foi formada por amigos e familiares de Cíntia Carvalho Almeida, de 20 anos, na porta da Santa Casa de Passos. A jovem segue internada em estado grave, na UTI, com traumatismo craniano. Segundo informações repassadas pela família, Cíntia está com um inchaço cerebral e desenvolveu uma infecção pulmonar. Nem a polícia militar, nem a polícia civil tem ainda qualquer pista das duas mulheres que atacaram e agrediram a atendente de um mototaxi na cidade. Segundo a PM, a vítima estava na recepção, quando as suspeitas entraram no local e foram em direção à atendente. Golpeando-a com um capacete. Ainda de acordo com os policiais, a jovem foi encontrada caída e levada para o hospital. A motivação ainda é um mistério. Os militares irão esperar a vítima se recuperar para dar o depoimento. A polícia civil, logo que tomou conhecimento da ocorrência de tentativa de homicídio ou lesão corporal, instaurou o procedimento mediante inquérito de portaria e realizou todas as diligências necessárias para o início do inquérito. As autoras já foram identificadas e devidamente intimadas a prestarem seus depoimentos. Uma vez identificadas, ao final do inquérito, essa autoridade analisará sobre a tipificação do crime em que elas ocorreram, bem como será representada junto ao Poder Judiciário pela prisão temporária das investigadas. Olha, isso é...